E aí alguém funk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Segura a xereca com força mulher, bem coladinha pertinho do pau Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Se conselho fosse bom, não te dava, eu vendia Mas toda mulher de hoje, sempre ama suas amigas Então faz o movimento, já cai suas amigas juntas Bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Chia chuca, faz o movimento no peru que te machuca Chia chuca, faz o movimento no peru que te machuca Chia chuca, faz o movimento no peru que te machuca Segura a xereca com força mulher, bem coladinha pertinho do pau Segura a xereca com força mulher, bem coladinha pertinho do pau Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco de trás Se conselho fosse bom, não te dava, eu vendia Mas toda mulher de hoje, sempre ama suas amigas Então faz o movimento, já cai suas amigas juntas Bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Chia chuca, faz o movimento no peru que te machuca Faz o movimento no peru que te machuca Faz o movimento no peru que te machuca É a funk insano, tá? É a funk insano, tá? É a funk insano, tá?